A União das Escolas de Samba do Amazonas, a UESAM, informou na manhã desta quarta-feira a solicitação do pedido de entendimento após a antecipação dos desfiles das escolas de samba do Grupo Acesso A e Acesso B Segundo o presidente do Grupo de Acesso Oficial, Dudson Carvalho, a decisão traz prejuízo no cronograma das agremiações como, por exemplo, nas confecções das alegorias Se isso fosse programado, há seis meses atrás, nós teremos uma programação para isso acontecer Então, os presidentes do Grupo de Acesso estão unidos nessa pauta de achar uma saída A gente sabe que o governo do estado não gerencia essa parte Quem gerencia são as escolas de samba e a maioria das escolas de samba estão no Grupo de Acesso Então, o que nós queremos é um entendimento entre as partes para que a gente possa realizar o nosso desfile na semana de carnaval sem agredir as escolas de samba do Grupo de Acesso Elas podem fazer no dia 11 e nós faríamos no dia 17 e 18, que vai ficar vago ou 16 e 17, como está programado em todos os nossos planos de trabalho Então, o que nós estamos aqui, junto com todos os presidentes, é reivindicando essa data a data que estava sendo programada, sem agredir as nossas co-irmãs O presidente informou ainda que nem o público estava preparado para essas alterações Nesta semana, as agremiações devem se reunir com as autoridades para chegar em um entendimento para novas datas dos desfiles das escolas de samba aqui em Manaus E aí E aí E aí E aí E aí